Quanto a uma rápida curiosidade aqui pra vocês Essa próxima música É... Ela se chama É uma música do meu disco de estreia também Essa música se chama O Fim Mas inicialmente essa música Chamava O Fim do Mundo E aí eu achei que o nome ficou muito comprido Acabei cortando e Ficou o fim, né, pra enxugar Mas é um fato curioso Hoje eu vou tocar a música que era pra ser O Fim do Mundo No fim do mundo, realmente E essa música no disco Tem a participação de Ninguém mais, ninguém menos do que o Zé do Cachão Então quem tiver a oportunidade De ouvir Entrar no site, no Youtube Só digita O Fim, Jair Bloch Você assiste ao clipe da música É muito legal E hoje pra quem já conhece a música vai ouvir Mestre Popó Que tá acostumado a tocar e solar nessa música Hoje ele vai ouvir essa música acústica Vamos ver se ele vai gostar Isso aqui é O Fim De Jair Bloch E aí Música 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 Os homens e os animais Um dia todos os corpos serão em paz Música 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 Música